Um homem de 44 anos morreu após sofrer um acidente e ser esfaqueado pela própria filha em Guaxupé, no sul de Minas. A história é o seguinte, de acordo com a polícia, a adolescente de 16 anos teria agredido o pai para defender a mãe. Arnaldo Leandro da Silva havia discutido com a mulher e tentou esganá-la logo depois de sofrer um acidente de carro. Olha que trem mais doido. Nesse momento, a filha do casal pegou uma faca na cozinha e atingiu o pai na cabeça. Arnaldo foi levado ao hospital e morreu durante atendimento médico. Vamos ver isso aí, balançar. Toda a confusão começou no bairro Jardim Agenor de Lima, em Guaxupé, no sul de Minas. Arnaldo Leandro da Silva, de 44 anos, morreu depois de sofrer um acidente e de ser esfaqueado pela filha de 16 anos. A polícia militar informou que recebeu uma denúncia de que um carro havia se envolvido em um acidente na MG146 entre Guaxupé e São Pedro da União. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram os documentos de Arnaldo dentro do veículo. Uma guarnição deslocou, no local presenciou um veículo com siena capotato e verificou nas mediações para ver se tinha alguma pessoa ferida e não tinha ninguém. No interior do veículo foi encontrado uma carteira com documentos no nome do Arnaldo Leandro. Enquanto os militares atendiam essa ocorrência, receberam informações de que uma mulher de 38 anos e os três filhos tinham procurado o quartel para relatar uma briga familiar. Nesse momento, os policiais começaram a entender o que havia acontecido. A mulher era a esposa de Arnaldo e contou que o marido havia saído de carro e voltou a pé para casa. Os dois tiveram uma discussão. Arnaldo teria tentado esganar a esposa. A senhora relatou o seguinte para os militares, que seu marido estava transtornado, tinha saído com o veículo e depois retornado a pé. Quando ele chegou no portão de entrada, ele a chamou, ela foi atender o marido e lá na entrada da casa ele já tentou realizar uma esganadura. A filha do casal de 16 anos pegou uma faca e agrediu o pai para fazer com que ele largasse a mãe. Com isso, ele soltou a mãe e foi tentar agarrar a filha. Aí, com isso, a esposa dele voltou para poder retirar a filha das mãos do pai, empurrou o marido e eles conseguiram escapar da residência, saindo pelo portão. Em seguida, os quatro conseguiram sair da casa e pedir ajuda no quartel. Os policiais se surpreenderam com a cena. Mãe e filhos estavam com as roupas sujas de sangue. A PM foi até a casa e encontrou o Arnaldo no quintal. O Arnaldo estava muito alterado, bastante ferido. Ainda deu trabalho para os militares realizar a imobilização dele e a condução dele. Ele foi encaminhado para o hospital e no hospital, após o atendimento médico, ele evoluiu para óbito. Arnaldo teve uma parada cardiorrespiratória. Agora, a polícia aguarda o laudo do ML para saber se ele morreu por causa dos ferimentos do acidente ou das facadas. A suspeita é que pouco antes de sair de casa, Arnaldo e a esposa podem ter discutido por causa do aluguel do imóvel. Segundo que os militares que atenderam a ocorrência repassaram que foi uma questão de aluguel, problemas de questão financeira. A casa era alocada e o proprietário teria pedido a residência. Arnaldo não tinha passagens pela polícia e também não havia registros de ocorrência sobre violência doméstica relacionados ao casal. Ainda de acordo com a PM, a adolescente foi encaminhada para a delegacia acompanhada da mãe. A menor foi apreendida pelo ato infracional análogo ao homicídio e encaminhada para a polícia civil. A genitora, como representante legal, responsável legal, acompanhou todo o desfecho da ocorrência. A polícia civil informou que a investigação segue em sigilo e que foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do caso. O trabalho da perícia foi concluído. É, as circunstâncias do caso aí vai ser tudo apurado pela polícia, mas as circunstâncias do dia a dia e da vida vai ser o que agora? O sofrimento gigante para essa família. A mãe, que até então estava apanhando do pai, sendo esganada pelo pai, pelo marido, que agora é viúva, ficou viúva porque o marido foi assassinado, foi assassinado pela própria filha, que é uma menor de idade, que tentou de todas as formas defender a mãe que estava apanhando. Olha o rolo todo, tudo isso depois de ter um acidente de carro com um carro capotado. Imagina que tristeza. Imagina que reviravolta. Imagina que acordar um dia de bem em todo mundo e terminar o dia com o pai morto, a filha apreendida, o carro capotado e a mãe viúva. Desgraça, porque é bobagem, né? Vamos continuar acompanhando esse caso, já que a menina é menor de idade, vamos ver o que vai dar isso aí.